Eu vi um avião Se espelhar no seu olhar Até sumir De lá pra cá não sei Caminho ao longo do canal Faço longas cartas pra ninguém E o inverno no leblon é quase glacial Algo que jamais se esclareceu Onde foi exatamente Que larguei naquele dia mesmo O leão que sempre cavalguei Mas mesmo esqueci Que o destino Sempre me quis Só no deserto Sem saudade Sem remorso Só sem amarras Barco embriagado ao mar Não sei o que em mim Só quer me lembrar Que um dia o céu reuniu-se a terra Um instante por nós dois Pouco antes do ocidente Se assombrar No dia em que fui mais feliz Eu vi um avião Eu vi um avião Se espelhar no seu olhar Até sumir De lá pra cá não sei De lá pra cá não sei Caminho ao longo do canal Faço longas cartas pra ninguém E o inverno no leblon é quase glacial E o inverno no leblon é quase glacial Baço E as Obrigado.